vou fazer agora a ex André Fitcho, duas enxovinhas, pescada no anzol, isso aqui é uma pescada, duas enxovas, estou aqui com o preparativo aqui, dois limãozinhos galego, aquela pimentinha que não pode faltar, dente de alho e vamos que vamos, vamos preparar aqui agora que vai tudo vai ser grelhado, vamos que vamos, vou mostrar para vocês também onde está sendo feito um feijãozinho agora, feijãozinho feito na lenha, olha aí, olha o sistema, certo, para quem não sabe, isso aqui é um tambor, isso aqui é de máquina de lavar, cortei, olha o fogãozinho, olha a bichinha trabalhando, vai ser grelhada aqui, daqui a pouco, vamos lá para o peixe, mostrei o cesarifunguinha, essa aqui, duas enxovinhas, uma para mim, uma padena aí, uma patulina que ela gosta também no peixinho, só com uma linha aqui agora, vou pegar aqui uns, quatro dentes de alho, pegar aqui uns dentes de alho aqui, mais quatro, isso, sal a gosto, bom também, vem aqui, estou ali, coloca aqui o alho aqui, vem cá, isso, solta o alho aqui agora, e vou fazer um peixinho grelhado ali agora, um peixinho que eu, meu amigo César, certo, pesclama, ainda temos ali uns peixinhos, um peruá, temos peixe porco, temos também jirico, um peixinho gostoso também, eu sei que deu uns peixinhos nessa pescaria, temos seis peruá, seis peixinhos porco, jirico deu mais um pouquinho lá, uns peixinhos lá, mas hoje é o dia da enxova, olha, agora assim, depois de socar aqui, aí Altair, meu amigo Altair, quem não conhece, se inscreva no canal dele, André Fítio, ó, limão galego, peraí, vou comprar o limão galego aqui, ó, limão galego, a vontade, o limão galego, o limão galego é o melhor limão que tem para se temperar peixe, limão galego, bastante suco, ó, que beleza, ó, limão galego, quem não for no canal, se inscreva no canal, entendeu, deixa seu like, agora aqui, ó, pimenta, cominho, coentro moído, tudo aqui, ó, certo, um pouquinho de sal, mais um pouquinho, aí, Zeca Floripa, ensinar a vocês, Zeca, vocês falam que eu não pesco, quando eu pesco, o que eu pesco é assim, ó, enxova, aqui, ó, vou dar um cortinho nela aqui, ó, tá vendo, ó, se vocês não sabem, façam uma pesquisa sobre esse peixe, esse aqui, os dez benefícios da enxova, ó, ó, esse é um peixe aqui, na verdade, que tem muita proteína, tem muita mesmo, Dominga 3, bastante, ixi, vitamina A, vitamina B, vitamina D, tudo nesse peixinho aqui, parece que não, mas, ó, aí, Altair, fazer igual Altair, aí, olha o tamanho, olha o tamanho da Altair, Altair, aí, Altair, meu amigo Altair também, isso, ó, vocês são amantes da pesca, pena que não deu pra mim filmar, vou explicar porquê, quando eu estava dentro do barco, eu tinha esquecido o celular na praia, aí, eu já não ia voltar, porque eu já tava no meio do caminho, e não ia um, quase um quilômetro de água pra gente chegar a pegar uns peixinhos desse aqui, já tava no caminho, com o motorzinho já acelerando, e, peguei bastante peixinho lá, entendeu, agora aqui, ó, depois dessa brincadeira toda aqui, ó, isso aqui é uma ovinha, e vai pra grelha, agora sim, tá aí, ó, o peixinho, certo, pra ser consumido, o menino aí está fazendo as batatas corada, já fizemos aí o arroz, fizemos um arrozinho também, tudo no fogãozinho de lenha, e daqui a pouco tá indo lá, pra ser grelhada. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha, minha linda rainha Vanusa da ilha também, aí, Vanusa, tu me disse que gosta de peixe, Zeca Floripa, o rei do churrasco, aprecia também isso aí, ó, vai ser grelhada, mas vai ser ali na brasa, tá, se não vai ser no forno não, vai ser na brasa, ela só tá aqui pegando tempero, valeu, não se esqueça de inscrever no canal, deixa seu like, de preferência aquele lindo comentário, ah, tem um LS também, LS automotivo, obrigado LS, a Serão também, tem um Naldo, é um Matuto, um Sertão, isso, valeu, até a próxima.